Fala galera, e aí? Deixe nos comentários qual desses 4 lances foi o mais bonito Essa pisada sensacional de pivô do Crack Rick Esse golaço do Crack Alain, que girada sensacional ele mandou na gaveta Esse chutaço do Crack Murilo, ele pegou na folha, que golaço Johnny de novo empurrou no fundo do quadro, é segundo atalho, careca! F*** it up! F*** it up!